Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de cronocross no ultimo episodio achamos o caminho para chegar aqui no umbigo de Gaia a Leia se uniu ao grupo e agora a gente tem que enfrentar o dragão verde só que para o dragão verde enfrentar a gente a gente tem que sair derrotando todos os inimigos que tem aqui nesse lugar então vamos começar as batalhas, vamos lá e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Mãe, será que voltou um aí? Mãe, será que voltou? 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 Tão, era que voltou? Tchau. Mãe, será que voltou? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí o sapão velho Impressionante Sérgio, você sempre enfrenta monstros como aquele? Parece divertido Léa decidir ir com vocês, certo? Talvez Léa encontrar papai se Léa for Além disso, Léa precisa decidir algo Léa? Agora a Léa oficialmente é da equipe Ela, a Léa e o Drac tem ataque combinado A Léa Bora de embora A Léa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma